Morte de MC da Leste foi encomendada por traficante afirma repostagem exclusiva Morte de MC da Leste voltou a ser investigada e a suspeita agora é que haja ligação com uma ex-garota de programa que era casada com um perigoso traficante Daniel Pedreira Pelegrini, conhecido por todos como MC da Leste, morreu em 2013, quando foi baleado na cidade de Campinas, São Paulo As últimas revelações feitas mostram que o assassinato do funqueiro teria envolvimento de uma garota que deixou a prostituição de lado e foi se casar com um influente traficante de drogas Pelo menos é o que mostra a gravação que o promotor Ricardo José Gásquez Silvares recebeu e ao analisar o material decidiu que o caso deveria ser reaberto Quem descobriu as gravações foi a advogada Patrícia Verga, que logo tratou de encaminhar o material para o promotor averiguá-lo Junto com o material, Patrícia solicitou a reabertura das investigações, entretanto, ela acabou abandonado o caso Logo em seguida e preferiu não revelar o que a levou a tomar tal decisão As gravações já foram enviadas ao juiz da Primeiro Vara de Campinas, mas uma pessoa que conseguiu assistir a imagens Contou que ao todo são 15 gravações e que no material estaria revelado não só o que motivou o crime, como também o nome da pessoa que encomendou o assassinato do MC e até o valor que foi pago pela morte de Daleste Em julho de 2013, MC Daleste foi assassinado com um tiro no peito bem no momento em que ele estava em um evento na cidade de Campinas, no bairro San Martín As gravações que trazem revelações importantes sobre o caso teriam sido realizadas por um produtor musical que era mais próximo do funqueiro e que inclusive estava presente no evento Daleste estava tendo um relacionamento com uma garota que fazia programas sexuais e eles se encontravam sempre que o cantor se apresentava na cidade de Campinas, ou na região Acontece que um perigoso traficante de drogas da cidade começou a se apaixonar pela mesma garota e acabou fazendo com que ela deixasse aquela vida de prostituição, dando a ela uma casa nova para morar e até um carro O funqueiro não se afastou da garota e eles continuaram mantendo contato O traficante ao saber ela estava sendo assediada por Daleste, não gostou nem um pouco e contratou um bandido para assassiná-lo Essas informações até chegaram a ser dadas à polícia na época, só que não havia provas Agora, com as gravações, o caso será reaberto Crime Casos de Polícia